Esse é meu rio Fazer cover não é fácil O nosso entrevistado hoje tem dois empregos O primeiro, ele é técnico em aparelhos eletrônicos Excelente E à noite faz cover em várias casas noturnas Junior Showman Esse é meu rio Bom, o Didi é um excelente técnico de aparelhos eletrodomésticos E à noite ele faz covers em vários lugares, nos quiosques Quando começou o seu dom de fazer cover? Eu estava com 12 aninhos de idade E comecei a fazer imitações Quando eu coloquei vários rádios ligados em casa E comecei a imitar vozes Ainda leva o margar Pra gente poder dar risada Assim que eu me olho com a idade Naturalmente Então isso vem um dom natural Então hoje eu imito algumas vozes Eu sou covo de alguns cantores E eu tenho feito esse trabalho E o pessoal tem gostado muito Desse serviço Pode citar quem são esses cantores? Elvis Roberto Roberto É RPM, Paulo Ricardo. Lulu Santos, Legião Urbana, Renato Russo. E também temos o nosso grande Halseixas. Você trabalha cantando, não? No seu dia a dia? Eu tenho... são três profissões, mas eu tento atingir todas as três profissões. E pra cantar é só quando eu sou contratado por alguém, por algum restaurante, por algum local e festa de aniversários. Pode deixar o seu telefone de contato? Sim. Meu telefone é 9653 55197. Júnior Showman. Então dá uma cantadinha pra gente como showman. Realmente, bicho, muitas emoções. De que vale o céu azul e o sol sempre a brilhar realmente. Me desespero a procurar alguma forma de nem rolar. É isso aí. Obrigado, Júnior, pela sua presença no nosso programa. E sucesso nas duas profissões. Como eletrodomésticos, um grande seu know-how e como cantor cover. Ok. Dá um abraço pra todos os ouvintes do Brasil inteiro, todos os fãs e todas as minhas fãs. Um abraço. É isso aí. Se você ficar sem dinheiro numa profissão, escolha a outra. Porque é bom ter duas ou três profissões. Ninguém vive só de uma profissão no nosso Brasil como está. É isso aí. Fernando Resco para o Gente Carioca. Ninguém vive só de uma profissão no nosso Brasil. Ninguém vive só de uma profissão no nosso Brasil. Ninguém vive só de uma profissão no nosso Brasil.